Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar de um dos grandes problemas do Atlético desde 2022, quando o Fernandinho volta para o clube, né? Naquele meio ali de 2022, que é basicamente o Atlético jogar sem o Fernandinho, né? O clube, ele em nenhum momento parece ter encontrado um jogador para dividir as responsabilidades com o Fernandinho com as mesmas características e, cara, nesse elenco atual não é uma grande novidade. Além de toda importância, além de todo protagonismo do Fernandinho, a gente entra numa questão de os possíveis substitutos são jogadores muito mais brutos, muito mais de jogo sem bola, muito mais de menos qualidade nessa transição ofensiva que o Fernandinho é fundamental para o Atlético. Eu não estou nem falando do impacto técnico que o Fernandinho tem no sistema ofensivo do time, mas só de fazer essa transição e eu acho que isso acaba gerando um vazio e gera uma dúvida muito grande. O que fazer quando o Fernandinho sai? Como jogar quando o Fernandinho não está à disposição? Porque você abre uma lacuna no processo todo do Atlético, no processo de jogo mais curto, porque o Fernandinho é um porto seguro do Atlético quando quer valorizar essa posse, quando quer ter essa posse, mas para ele é um porto seguro no jogo mais longo também, no jogo mais direto, porque é um personagem muito capaz de sair da pressão. Então, quando o time adversário vem pressionar o Atlético, essa opção de um, dois, três toques, já botar o ponta num contra um é fundamental. E até nesse jogo de ponta mesmo, que o Atlético vem focando muito em Canob e o Julimar, no jogo contra o Serro, muita gente destacou a entrada do Canob, que foi realmente muito positiva para o Atlético, mas o Canob só começou a fazer jogadas decisivas tanto do gol quanto do pênalti a partir do momento que você tinha o Fernandinho acionando ele. Então, parece que para tudo que o Atlético busca fazer, o Fernandinho é fundamental, o Fernandinho é muito importante. Aí você vai para um jogo difícil de campeonato brasileiro, tentando não despencar na tabela sem um personagem como esse, eu acho que, querendo ou não, você abre uma lacuna muito grande que gera vários pontos de interrogação sobre como o Atlético deve se comportar, o Atlético deve mudar a maneira toda de jogar, o Atlético deve tentar encontrar um substituto, o Atlético deve tentar mudar a movimentação de um jogador, quem sabe baixar mais o Christian, baixar mais o Zapeli, que são melhores passadores para ter ali uma zona de atuação maior, como o Fernandinho tem uma zona de atuação muito grande, é sobre isso que a gente vai comentar. Vou pedir o seu like, vou pedir para você se inscrever no canal, fazer um convite óbvio para você lá na KTO, utilizar o código 3 pontos que te dá direito a 20% de freebet, você pode ganhar até R$ 100 utilizando meu código lá na KTO, e óbvio convidar você virar membro do canal 3 pontos. Vamos entrar num cenário que o Atlético contra o Serro, ele em nenhum momento abdicou de jogar com bola, tá? Eu acho que o Atlético contra o Serro em alguns momentos teve uma certa preguiça de jogar com bola, mas a ideia do início ao fim era um Atlético atuante a partir da posse de bola, e eu acho que essa é uma característica muito forte do jogo de posição do Martin Varini. O Martin Varini tem essa aptidão por um jogo mais controlado pelo seu time, seja no defenso, seja no Atlético, e eu acho que isso você naturalmente vai precisar de jogadores que tenham essa boa relação com bola. Eu não tenho ninguém melhor no Atlético que o Fernandinho para isso. E eu acho que dentro de uma estratégia de ter a bola, dentro de um intuito de ter a bola mesmo jogando fora de casa, o Fernandinho ele é fundamental. Porque o Fernandinho, até no jogo fora de casa, que você tem de ter menos a bola, você tem de ser mais pressionado, você tem de ser mais desafiado ali, o Fernandinho é um jogador que recebe essa bola, e ele consegue manter a posse com o Atlético. Não tendo o Fernandinho, a gente vai começar a olhar para as opções para montar esse meio campo. Eu não sei se ele vai com o time em reserva, ele misturou tudo durante o treino, mas um sentimento que, se ele for, por exemplo, com o Eric e o Gabriel, eu acho que a gente vai ter um meio mais protegido. O Eric vem de dois bons jogos, acho importante reconhecer. O Gabriel também, apesar daquele jogo contra o Bahia, que o Gabriel vai muito ruim, vai muito mal, né? Ter uma atuação muito ruim, eu acho que ele vem até entregando razoavelmente. Mas você não tem esse cara com qualidade de passe na origem da jogada. Você não tem esse cara com qualidade de passe para começar a distribuição de jogo. Então você naturalmente muda um pouco as características do time. Você vai ter um jogo mais direto, um jogo mais de transição. E aí talvez você possa usar e abusar dos seus pontos, o que não é ruim para o Atlético. Mas dentro da ideia do Varini, eu acho que você perde uma peça fundamental, que acho que o Atlético tem que ir no mercado, e pelas informações que eu tenho, o Atlético está indo no mercado para tentar encontrar uma peça que possa substituir o Fernandinho. Beleza. Vai botar um meio mais defensivo ou vai jogar em transição? Pode ser uma alternativa. Acho que se a opção for jogar em transição, você tira até o Zapeli para ter um meio campo mais forte, com o Christian, Gabriel e Eric, por exemplo. E você, cara, abre o Canobio de um lado, abre o Julimar do outro, ou abre o Cuide pela direita, abre outro jogador ali pela esquerda e vai na transição. Eu acho que talvez essa seja a opção mais óbvia do Martins Varini. Mas existem outras opções. Existe, por exemplo, você jogar com o Christian nessa função de segundo volante, que eu acho que é o jogador que mais se aproxima do Fernandinho. O Christian que começou no banco, quando trouxe o Portenho, entra bem e tudo mais. E acho que é o jogador com mais qualidade para qualificar esse primeiro passe depois que a bola sair dessa linha de três. Então, a partir do momento que você tem o Christian com capacidade de receber, jogo curto, gerar essa bola, ver o jogo de frente, fazer uma transição mais qualificada, acho que dentro da ideia do Varini, o seu time acaba ganhando mais. Acho que o seu time acaba não sentindo tanto a ausência do Fernandinho, pelo menos em questão de estratégia. Pode sentir a ausência do Fernandinho em questão de nível, porque a gente está falando de um jogador que é realmente de um nível muito alto. A gente está falando de um jogador que tem uma capacidade de desequilibrar muito grande. Então, assim, eu pensaria no Christian ali, acho difícil. Vou ser bem sincero com vocês, acho difícil. E se o Varini apostar num jogo mais de transição, a partir do momento que não tem o Fernandinho, não é um problema. Porque a gente ainda vai entender se o Martin Varini, ele tem capacidade de fazer com que o time se adapte mais a cenários diferentes. Que o Martin Varini tem a capacidade de fazer com que o time se adapte mais a não só jogar o jogo que o Varini tem na cabeça. A jogar o jogo que o Varini tem na cabeça é importante, essa ideia central, esse plano A. Mas é muito importante também o Varini demonstrar uma capacidade de apresentar plano B, plano C, plano D. E até em situações de dificuldade. Não tem o Fernandinho. É um desafio para o elenco do Atlético como um todo, mas é um desafio para o Varini nessa busca de soluções. E parece que o Varini é um cara muito disposto a encontrar soluções além do óbvio. Eu não sei nem se você tem o óbvio, talvez o óbvio nesse cenário como um todo seja Gabriel e Eric. Eu espero do fundo do coração que ele tente algo além. Não sei, algum jogador que possa atuar por dentro, tentar uma alternativa para que o Atlético não perca essa identidade de um time que tem a bola, de um time nesse jogo posicional, de um time mais dono do jogo. E para a Bragança Paulista fazer jogo de transição com o Bragantino, é entrar no ringue com lutador profissional. Porque o Bragantino se sente muito confortável a partir desse modelo de jogo. Eu não optaria por isso. Eu não escolheria esse caminho. Mas vamos ver o que o Martim Varini vai optar. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente ainda vai produzir bastante coisa e amanhã, óbvio, um dia abarrotado de Atlético e Bragantino. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau.